Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E você não precisa esperar o carnaval acabar para começar a cuidar da saúde. A Jéssica, por exemplo, já abandonou os alimentos processados. E os detalhes dessa mudança de hábito, você acompanha agora. Sou a Jéssica, tenho 30 anos, sou técnica administrativa de serviço. Em um ano e meio, consegui emagrecer 20 quilos. Sempre tive excesso de peso, mas isso nunca me incomodou até afetar a minha saúde. Fui ao Clínico Geral e foi constatado que eu estava com gordura no fígado, início de diabetes, sem contar as dores que eu sentia. Eu goncava bastante, eu tinha apneia e isso me causava indisposição no resto do dia. Minha estratégia foi retirar os alimentos ultraprocessados, açúcar, sal, gorduras e incluir uma alimentação mais saudável, que consiste em verduras, legumes, frutas. Diminui as quantidades, mas aumentei as porções, deixando a minha alimentação mais equilibrada. E o que me trouxe bastante praticidade foi aprender a fazer a salada no pote, que nada mais é do que um pote de palmito, você faz a sua salada e guarda a saladinha da semana dentro do pote. Você acondiciona na geladeira e pode levar para onde você quiser. As caminhadas ajudaram bastante nesse processo. Se eu tenho que resolver alguma coisa por aqui, pelo bairro, eu vou a pé. Cheguei aqui na praça e estou esperando uma amiga. Em outras épocas eu teria trago um pacote de bolacha, um salgadinho, mas não, eu trouxe a minha salada no pote. Vamos lá? O que não tem preço é conseguir dormir muito melhor. Eu já não tenho mais aquela sensação de estar sufocada durante a noite e isso me deixa extremamente mais disposta. O João Alberto, a Buba e eu já iniciamos uma alimentação saudável. Vamos fazer também? Boa noite, galera! Tchau, tchau! Beleza e carnaval tem tudo a ver, não é verdade? Mas para cuidar dos cabelos e das unhas, por exemplo, é preciso tomar alguns cuidados. Quando alguém procura um estabelecimento da área da beleza, ele está procurando não somente melhorar a sua autoestima, mas também alguns aspectos relacionados à própria saúde, no que diz respeito à higienização do corpo. E esses profissionais, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque é uma área que, embora não seja diretamente relacionada à saúde, ela interessa muito à saúde. O que eu acho mais importante é a consciência de cada profissional nessa área. Antes de qualquer cobrança da vigilância sanitária, ou seguir as regras, as leis, cada um tem que ter a noção da higiene, do dia a dia, porque é uma manutenção diária de higiene e cuidados. Então, é no geral, em tudo, desde o pente, do pincel, da escova de pentear, de validade dos produtos, esses são os principais cuidados que tem que ter. Infelizmente, até minha mãe teve um caso de micose na unha, e ela, há 10 anos, ela tenta tratar e é impurável. Então, por conta disso, a gente ficou bem, assim, chateado, né, preocupado, e eu sempre fui mais exigente quando com o prestador de serviço para esse tipo de situação. Agora, é de fundamental importância, realmente, que o cliente seja consciente de tudo que ele vai realizar naquele estabelecimento e dos riscos que ele pode estar correndo. Como também é muito importante que o profissional se faça proteger, proteja a sua própria saúde, porque ele fica no estabelecimento muito mais tempo que o cliente. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto